Bom, então agora que a gente vai fazer, já iniciar a criação da página home, vai ter um banner rotativo, um carrossel, listagem de produtos, categorias também e também um rodapé aqui embaixo, tá? Então lembra quando a gente começou aqui o curso, eu falei que a gente começa pelo topo, dentro do topo tem logomarca, buscador, menu, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora o rodapé. Marcos, mas não é melhor já criar o banner, toda a estrutura? Não. Primeiro topo completinho, que nem a gente fez aqui, depois o rodapé, para depois inserir as páginas, tá bom? Então a gente vai fazer isso agora. Volte aqui no painel da sua loja, do seu WordPress, aqui em modelos, clique em construtor de tema, tá bom? Então, aqui em construtor de tema, nós temos o header que a gente criou, tá aqui ó, Elementor Reader, tá? Senão você vai trocar esse nome aqui também. Agora você vai clicar aqui em rodapé, que é o rodapé do nosso projeto, da nossa loja virtual. Clicou em rodapé, ó, nenhum modelo foi encontrado, pode clicar aqui em adicionar novo, tá? Quando você clica em adicionar novo, carrega a pop-up com as opções de rodapé. Então, temos aqui ó, dezenas de modelinhos de rodapé. Você vai escolher um modelo de rodapé. Eu vou ver aqui qual eu vou escolher, que fique bonito na nossa loja virtual, tá? Mas você pode escolher qualquer um aqui dentro do Elementor Pro. Deixa eu pegar esse daqui, pessoal, ó. Esse aqui é bem legal, né? Esse aqui também. Vou pegar esse aqui por quê? Porque ele já tem aqui quatro colunas que a gente vai pôr produtos. Tem um buscador também, tá? A gente vai trocar ele para um buscador de produtos. Vai ficar bem legal. Pronto, ó. Adicionei, tá aqui embaixo. Aqui sempre vai aparecer para a gente o topo. É normal, mas ele não é editável aqui. Se eu clicar aqui, ele vai mudar para a edição do topo, tá? A gente está editando aqui o rodapé, ok? Então, o nosso rodapé já vem pronto. Vem com a cor de fundo, vem com o texto, vem com um formularinho aqui, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um ajuste aqui. Primeiro ponto. Esse cinza de fundo, a gente pode alterar a cor para qualquer cor que você quiser aqui em estilo. Edito a seção estilo. Por exemplo, vermelho, preto, tá? Nossa loja, ela tem o tom de azul, né? Aqui, ó. O azul do nosso ícone, da nossa loja, da nossa logomarca. Então, eu vou deixar aqui um tom de azul. Todo esse texto do rodapé eu vou pôr branco para dar uma leitura bem legal, tá? E aqui eu vou trocar os textos. Você vai trocar no seu, tá? Loja de eletrônicos. Aqui embaixo eu não quero esse texto. Esse formulário aqui, não quero também. A gente vai excluir. A gente vai pegar aqui e vai pesquisar. Tá? Um search. Um search. Deixa eu escolher certo aqui. Search. Esse aqui, ó. S-E-A. Search. Formulário de pesquisa. Vai arrastar ele para cá, tá? Esse formulário é o mesmo aqui de cima. Esse buscador é o mesmo aqui de cima, tá? Então, já vai vir aqui nesse formato. A gente pode manter por enquanto. Depois você personaliza. Aqui no primeiro bloco, texto branco. Deixa eu editar aqui o título. Texto aqui branco, né? A gente estava editando aqui sem querer. Esses detalhezinhos aqui dessa listagem, também. Aqui vai ser texto na cor branca. Pronto. Aqui. Puxa essa varinha. Perfeito. O ícone aqui também que existe vai ser branco ali, ó. Tá? Deixa eu ver se tem aqui um ícone. O ícone está aqui. Talvez ele carregue aqui, ó. Deixa eu apagar esse ícone. Adicionar ele de novo. Outro ícone para a gente ver. O ícone, ele não funcionou. Por quê? Pode ser que o ícone aqui, ele esteja com um tamanho pequeno, um espaçamento, tá? Ele não funcionou aqui. Não sei qual o motivo. Mas, se a gente vir aqui e pesquisar list, pegar a lista de ícone de jogar, ele já vai funcionar, ó. Tá? Então, tá aqui, ó. E a gente vai escrever aqui. Home, categorias, vai por o link aqui depois, tá? Agora não, porque a gente vai deixar só estático e ser rodapé. Até porque, fazendo uma vez aqui, mostrando a personalização, depois voltando para pôr os links, você aprende com mais facilidade, tá bom? Então, aqui eu vou pôr só um link assim, ó. Um nome, adicionar, tá bom? Adicionar. Aqui em estilo, eu vou marcar ao centro. A cor do ícone vai ser branco. A cor do texto vai ser branco, tá? Aqui, tipografia, pessoal, o tamanho, tá? Então, aqui eu vou usar 17. Perfeito? A fonte eu vou deixar roboto mesmo, vou deixar com 16, perfeito? Vou excluir esses demais aqui, ó, todos eles. Botão direito, excluir. Botão direito, excluir. Por quê? Por que que eu vou excluir isso aqui? Porque a gente vai pegar esse aqui, ó, tá? Volto em conteúdo e vai duplicando aqui, ó. Vamos deixar mais ou menos assim, ok? Se você achar que está grande, vem aqui em texto, clica aqui em tipografia. De 400, volta pra 300 e diminui pra 15. Vai ficar menor o texto. Ajustou? Botão direito, duplicar. E arrasta pra cá. Mesma coisa, botão direito, duplicar e arrasta pra cá. De novo, botão direito, duplicar e arrasta pra cá. Vai ficar dessa forma aqui, ok? Vai ficar dessa forma por quê? Porque a gente vai personalizar depois. Uma vez que você, deixa eu fechar aqui, que você ajusta, ó, por exemplo, esse aqui tá com a cor e o tamanho correto. Você clica em copiar, você vai lá no outro, botão direito, colar estilo, botão direito, colar estilo, botão direito, colar estilo, tá? O que que eu fiz aqui? Apenas troquei o título, a cor de fundo e aqui deixei em português. Adicionar, 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 e aqui eu vou colocar, adicionar, vou colocar assim, ó, título, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Copio esse título e colo nos demais aqui, ó. Dessa forma, bem simples, bem rápido pra você ter agilidade. Se eu te ensinar agora a personalizar esse rodapé completo, vai ficar cansativo. Melhor a gente ir pra outra etapa, depois voltar aqui, pra você conseguir aprender de uma forma mais facilitada. Quando você publica o rodapé, vem pra essa tela. O que que é isso aqui? Isso aqui é o controle pra saber onde esse rodapé vai funcionar. Então você clica em adicionar. Por padrão, ele vai vir assim, ó, incluir em todo o site, tá? Em todo o site, significa em todas as páginas. E isso é correto aqui. Clicamos em salvar. Pronto, já salvou. Agora aqui no nosso projeto não existe um rodapé. Se você atualizar, passa a existir um rodapé aqui embaixo, ó. O mesmo rodapé que a gente criou, tá? O rodapé da loja virtual. Aqui embaixo ele tem um textinho. A gente vai também deixar ele branco, ó. Edito o texto. Aqui eu vou apagar, vou escrever assim, ó. Todos os direitos. Reservados. Os direitos. Reservados. Ponto final. Texto. Uma cor branca. E aqui na opacidade normal. Perfeito? Salvei aqui. Volto na minha loja. Atualizo. E o resultado tá ali embaixo. Sempre dessa forma. Tá bom? Então olha que rodapé bonito. Ficou bem elegante. Ficou bem grande. Aqui depois a gente vai colocar navegação. Categorias. Promoções. E alguns telefones. Se for o caso. Tá? Então depois a gente vai fazer isso. Então por que que eu quis fazer dessa forma aqui? Porque dessa forma você consegue ver. E aprender como cria. Primeiro o topo. Topo completo. Depois o rodapé. Rodapé completo. Esse rodapé ele já tá pronto. Só falta pôr os nomes corretos. A gente vai fazer isso depois. Quando a gente decidir aqui. O que que eu vou pôr no rodapé? Promoções. Quais produtos. Categorias. Perfeito? Então até aqui. Faça dessa forma o rodapé. Mais pra frente do curso. A gente vai ajustar. Tá bom? Show de bola. Até aqui. Perfeito. Agora vem uma parte muito importante. Que você não pode errar. Tá bom? Que é o seguinte. Lá no começo do nosso curso. A gente criou esse menu. E esse item home. Ele é um item que eu adicionei manualmente. Tá? Então a gente vai voltar aqui. Pode abrir uma nova guia. Só passar o mouse aqui. Botão direito aqui em painel. Abrir uma nova guia. Perfeito? O rodapé a gente vai sair. Antes eu vou te ensinar por um nome no rodapé. Aqui embaixo. Clica em configurações. Aqui em cima. Título. Escreve. Rodapé. E clica em atualizar. Tá? Por que que você tem que fazer esses nomes aqui? Porque eu vou te mostrar. Quando eu venho aqui na minha loja. Qualquer página. Vai aparecer isso. 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 E isso. E outras também depois. Quando eu ponho um nome. Por exemplo. No rodapé. Ele vai mostrar aqui. Rodapé. Aqui em cima é o topo. Ele tá sem nome ainda. Então se eu vir aqui. Olhar. Elementor. Reader. Fica ruim pra eu gerenciar. Agora se eu entrar aqui. E tiver escrito topo. Eu sei que é o topo. Rodapé. Eu sei que é o rodapé. Tá? Então a gente vai já arrumar também. Clica aí em header. Dentro do seu projeto. Vai abrir isso aqui. Tá? Clica na catrata. No mesmo processo. E você vai escrever. Topo. Ou. Pode escrever topo loja. Rodapé. Loja. Pra você. Saber. Fez isso. Fecha essa página. Vem no seu painel. Por isso é importante. O painel estar aberto sempre. Vem aqui. Visitar. Site. Botão direito. Abrir numa nova guia. E olha só a diferença. Passa o mouse. Topo. E rodapé. Perfeito? Então faça esse ajuste aí. Agora vem parte. Fundamental aqui do projeto. Tá? Se necessário. Você vai dar um pause agora. Vai tomar um café. Tomar uma água. Porque a partir. Dessa configuração. A loja vai começar a ter a cara. Vai começar a criação. Na página home. Que é a página. Que vai aqui dentro. Tá? Embaixo do topo. E aqui no meio. Tá? Então topo. Rodapé. Agora. O conteúdo. Da nossa página aí. Então vamos lá. Aqui pessoal. Muita atenção. Tá bom? Deixa o painel aberto. E deixe a loja aberta aqui. Tá? Fecha as outras abas do seu computador. Aqui no painel. Você vai acessar. Aparência. Menus. Tá? Você percebe a importância. De você ter um conteúdo. Ensinado de uma forma estratégica. Que é o que você tem acesso. Quando faz minhas aulas. Aquela hora eu vim aqui no comecinho. Criei o menu junto com você. Fiz várias vezes. E agora eu voltei. Né? Muita gente vai falar assim. Marcos. Por que você já não entra no menu. E já faz tudo que tem pra fazer no menu. Porque vai ficar confuso. Você vai olhar. Vai se cansar. E vai esquecer. Então por isso a gente faz. Eu tenho essa didática. Entra uma vez. Faz algumas coisas. Entra outra. Pra ficar simples pra você. Mesma coisa a gente vai fazer. No rodapé. A gente fez o rodapé. E depois volta ali. Tá? Aqui pessoal. Olha só. No nosso link home. Tá escrito link personalizado. Que que é isso? É o link que eu criei. Não é um link de dentro da loja. Onde existe a página. Foi eu quem criei. Então esse link personalizado. Ele vai sair aqui. Por que? Porque a gente não existe. Porque não existe uma página chamada home ainda. A gente criou aqui. Fictício. Não funciona. Se eu clicar aqui. Volta aqui. Pra URL. Mas não vai pra uma página chamada home. Porque ela não existe ainda. Só que é necessário fazer isso. Tá? Então eu vou excluir esse menu home. Tá? Salvar. Pra mostrar e ensinar você. Tá? Salvei. Não existe mais o home aqui. O que que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em páginas. Perceba aqui ó. Não tem home. Carrinho. Finalização. Lógico. Minha conta. Política de reembolso. Tá bom? Então aqui não existe uma página home. E é necessário ter. Então a gente vai clicar em adicionar nova página. Aqui vamos por home. E simplesmente salvar aqui ó. Publicar duas vezes. Para que funcione. Tá bom? Fiz isso. Clico aqui no WordPress pra voltar. Agora eu tenho uma página chamada home. Tá bom? Essa página chamada home. Ela vai ser a página principal. Tá vendo que tá escrito arquivos aqui? O que que significa isso? Significa que é padrão do WordPress. Não é a página home. Então a gente vem aqui. Cria a página home. Que é a página principal. Vem em configurações. Leitura. E aqui a gente vai marcar. Ó. Sua página inicial. Que não existe. Né? Não existe a home. Existe essa daqui. Inicial padrão. O que que ela faz? Ela exibe posts. Por isso que tá escrito arquivos. Tá? A gente vai marcar isso aqui. Ó. Uma página estática. Página inicial. Vai marcar home. Tá? Então agora a gente vai fazer o que? A página home vai ser a principal. E dentro da página home vamos criar nossa loja virtual. Ok? Isso é importante demais. Vou clicar em salvar alterações. Pronto. Vou atualizar e vai sumir esse título arquivos aqui. Passou a ser home. Por quê? Porque agora sim é uma página home onde nós vamos trabalhar. Onde nós vamos trabalhar com o Elementor pra criar o banner, o carrossel, os produtos da nossa loja virtual. Outro ponto que precisa. Pegar esse home e pôr no menu. Tá? Porque a gente tirou. Era fictício. Então, de novo, ó. Aparência. Menus. Muito importante isso. Você aprender. Vem aqui em páginas. Ver tudo. Tá? Páginas. Ver tudo. Home. Adicionar ao menu. Vai vir aqui na primeira posição. Porque o sistema já identificou que ele era na primeira posição. Tá? Se vir aqui embaixo, é só você arrastar lá pra cima. Ok? Então, agora a gente tem aqui, ó. Home. Veja que não existe mais um link. É automático da loja virtual. Salvei. Volto na loja. Atualizo. Tá aqui, ó. Home. Então, quando eu clico em home, vai pra página home. De fato. Vai ficar correto agora. Essa página home, né, é um nome em inglês. Home significa início, casa, né? Então, o nosso site é a principal. Página principal sempre vai se chamar home. Perfeito? Agora sim, você está apto. Se você chegou até aqui, está apto a começar a criar a página home da loja. E aí você vai perceber o quanto fica legal. Você fica ansioso pra fazer mais uma página, mais um banner, mais uma sessão. Dentro da loja, tá? Agora é fácil, pessoal. Aqui a gente vai, né, entrar em páginas e vai começar a trabalhar aqui em páginas, ó. Páginas, página home. Tem aqui editar, botão direito. Abrir numa nova guia. Por que que é importante você seguir aqui o passo a passo exatamente igual eu faço? Se eu clicar aqui em editar, vai sair desse painel e vai entrar na página. Se eu der botão direito, editar numa nova guia, vai abrir aqui. Então eu sempre manter o painel aberto. Tudo que eu fizer aqui de páginas, eu abro numa nova aba, tá bom? Clica em editar com Elementor pra você ver. Vai funcionar certinho, ó. Beleza? Se der algum erro pra você aqui nesse processo, tenta duas, três vezes pra funcionar. Então agora eu tenho a página home, que é essa página aqui. Quando a pessoa entra, cai nessa página, já está configurada. E nós vamos começar criando o nosso banner rotativo, tá bom? Como que a gente cria um banner aqui? Muito fácil. Nós temos o Elementor Pro. Então você vem aqui, pesquisa slide. E tem aqui, ó, slides, tá? Arrasta e solta aqui, ó. Pronto. Já apareceu um banner na minha tela. Se você quiser também, tem uma outra forma. Você vem aqui e fecha aqui, ó, o básico e deixa o Pro aberto. Você vai rolando aqui pra ver as funcionalidades do Pro, né? Dezenas de funcionalidades, ó. Tá vendo? Tem muita coisa aqui que você pode usar na sua loja. Perfeito? Ou pesquisar aqui em cima. No caso, slide é o banner aqui, ó. Slide, carrossel. Então, jogou aqui no slide, que é o banner, clica em atualizar. Atualizou? Vai lá na sua loja e atualiza a sua loja. Olha que legal. Já passou a funcionar aqui um banner rotativo, ó. Roxo, azul e verde, tá? Só que a gente, quando começa a criar um banner, tem um padrão. Qual que é o padrão? Pôr o banner no formato correto. Que é o formato 100% na tela, tá? Vamos fazer isso, então. Então, edito a seção que segura o meu banner. Venho em avançado. Padding zero. Margem zero, tá bom? Aqui em layout, largura do conteúdo. Largura total. Percebeu que já esticou? O banner esticou na tela? Então, vou salvar. Vamos lá na loja de novo pra visualizar. Pronto. O banner já ficou 100% na tela. Já tá certo. Porém, aqui, falta ainda configurar. Temos que tirar esse título home. E aumentar o tamanho, a altura do nosso banner. E também, remover esse espaçamento branco aqui. Que tem nas laterais, tá? Primeiro, vamos trabalhar na altura do banner. Vai clicar em cima do banner e tem aqui, ó. Altura. Marcos, qual é a altura certa pra se usar? Eu coloquei 630 pra você ver. Olha que legal. Já aumentou. Ficou bonito. Não existe uma altura mínima. Ah, Marcos. 200, 300, 500, 700. Não. Qual que eu indico? 500. De 500 a 700 num banner de loja virtual. Vai ficar muito legal, tá? Agora, já temos a altura, tá? Vamos remover esse título aqui. Esse título, como que a gente remove? Ele não tá aqui pra deletar, ó. Não existe deletar. Existe ocultar. Vem em configurações. E tá aqui, ó. Configurações. Esconder título. Tá vendo, ó. Ele aparece ali na tela e ele soma. Então, esconder título. Salvei de novo. Volto lá. E vejo que tá funcionando. Sempre atualiza o seu painel. Eu volto e atualizo a sua tela. Então, olha que legal. O banner ficou certinho. Só tirar esse espaçamento aqui, tá? Que é muito fácil. Você vai vir aqui no cantinho, tá? Tem ali editar coluna. Clica na coluna. Vai em avançado. Digita pudim zero. Pronto. Simples assim. Tá bom? Então, atualizo de novo o resultado desse aqui. Um banner já funcionando, pessoal. E ele já tá passando. Claro que é um banner ainda que não tem a imagem correta, o texto correto, nem a cor correta. Então, a gente vai fazer o cadastro do banner a partir de agora. Dentro da pasta aí que eu liberei pra você, tem banners, tá? Tem três modelos de banners. Você vai pegar e vai utilizar junto comigo aqui na aula.